Sou Um Homem Feliz Tenho paixões e imperfeições Vivo de sonhos que escrevo em minhas canções Sou aquele homem que o vejo no espelho Caminha descalço sem comer a razão Sonho bem alto como apenas os três E outro no chão Sigo cantando, brilhando os caminhos No cheiro de terra, amulhada no chão Amigo do dia e amante da noite É este o meu coração Canto para seduzir a vida Bem lá no fundo a vida é ser feliz Vivo com paixão e muito amor Com um sorriso no rosto Sou o vencedor E a minha gente Sou aquele homem que o vejo no espelho Caminha descalço sem comer a razão Que sonho bem alto como apenas os três E outro no chão Sigo cantando, tremendo os caminhos Com um cheiro de terra, amulhada no chão Amigo do dia e amante da noite É este o meu coração Com um cheiro de terra, amulhada no chão Sigo cantando, amulhada no chão Sigo cantando, trilhando os caminhos Com um cheiro de terra, amulhada no chão Amigo do dia e amante da noite É este o meu coração Amigo do dia e amante da noite Amigo do dia e amante da noite O povo todo se diverte nesta festa Vai até o outro dia e amante da noite Vai até o outro dia e amante da noite Vai até o outro dia e amante da noite Ai, 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 ai A madrugada que passou não volta E as vossas palmas em cima, em cima, em cima Casais dão passos soltos no salão inteiro O casalzinho quase não sai do lugar Que tal o baile? Alguém pergunta e eles respondem O baile é bom, mas bom também é namorar Quanto a alegria está no rosto dessa gente Que esquece tudo e não vê o tempo passar Na madrugada Na madrugada o sanfoneiro toca forte O baile aquece e o povo começa a cantar assim Ai, 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 a madrugada que passou não volta mais Ai, 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 ai Olhando alguém que ama Há muito tempo e nunca lhe pôde falar Entra na dança e é par constante a noite inteira Depois do baile vão falando em se casar O sol nascende e o sanfoneiro continua O baile acaba e ele não para de tocar Sai pela porta e todo o mundo vai seguindo E pela estrada o povo todo a cantar Você! Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais Ai, ai, ai A madrugada que passou não volta mais 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 Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina Ou até a luz da cantaria A dançar encostadinhos Dou abraços, dou beijinhos Debaixo da lua cheia Agora gostava de ouvir a minha gente bem alto Sou um comboio apaixonado Sou um louco alucinado Um doemio e namorado Louco por rabo de saia Ei, e se ligo outra vez Sou um louco alucinado Um doemio e namorado Sou um doemio e namorado Sou um cowboy português Sou um louco alucinado Um doemio e namorado Sou um cowboy português Sou um cowboy português Adeus ou um cowboy português Não trabalha com o camisa Oético de Legends Oástico de Legends Perceemos que atendarem nos seus movimentos Family calibratients Show Vorspeango Atilla Alma då É madrugada bem cedinho e eu entro na estrada E a saudade aumenta mais o meu amor por ti Pois tu és a minha velha estrada, o meu novo caminho Eu viajo pelo mundo inteiro, nas curvas do teu corpo Todo dia nessa minha estrada o pensamento és tu E de noite só tu és a luz desse meu caminho Se a saudade aperta no meu peito, eu sozinho no meu caminhão Abre a janela, ligo a rádio e escuto a nossa canção Sou camionista solitário Sigo na estrada do amor Como um pássaro que vou em busca do seu novo milho Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Passa, barulho de Filipe Brinandéu! Uhul! Pois tu és a minha velha estrada, o meu novo caminho Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do meu caminho Posso ouvir assim, umas palmas em cima, em cima, em cima Sou camionista solitário Sou camionista solitário Sou camionista solitário Sou camionista solitário Sim, umas palmas em cima, por favor Como um pássaro que vou em busca do seu novo milho Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Eu viajo, faço o meu caminho, em busca do amor Que linda é a festa da aldeia Ruído intenso e muita confusão E quando a banda começa a tocar Já toda a gente vem de mão em mão Junto a salvaia, luta e a rainha Que linda festa é só diversão A noite inteira é só alegria E todos dançam dentro do salão Ele agarrado na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do salão Ele agarrado na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do salão E as vossas palmas em cima Que linda é a festa da aldeia Ruído intenso e muita confusão E quando a banda começa a tocar Já toda a gente vai de mão em mão Junto a salvaia, luta e a rainha Que linda festa é só diversão A noite inteira é só alegria E todos dançam dentro do salão Ele agarrado na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do salão Ele agarrado na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do salão E para ficar bonitas palmas em cima E para ficar bonitas palmas em cima Posso ouvir assim, ó Na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do salão Vai mais uma Ele agarrado na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do salão Ele agarrado na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do salão Ele agarrado na cintura dela A noite inteira vem juntinho dela Rosto colado no ouvido é bom É a rainha e o rei do sana Esta noite eu vou sair Procurar quem quero ver E ficar a contemplar Hoje só quero entender Lá no fundo perceber Por quem vivo a churrar Quero que saiba por um segundo Deste amor maior do mundo Que eu tenho pra lhe dar Levo os meus óculos escuros Pra nesse momento duro Ela não me ver chorar Ah, sofro de mar Não vivo em paz Pois o tempo que passou Não volta mais Pois o tempo que passou Não volta mais Alô gente maravilhosa Cadê o bracinho em cima? Em cima Agora vai ficar bem bonito Tua lá gente a cantar assim Ah, sofro de mar Ah, não vivo em paz Pois o tempo que passou Não volta mais Agora quero ver Agora quero ver vocês bem alto assim Vai, vai Ah, sofro de mar Ah, não vivo em paz Muito obrigado Muito obrigado Pois o tempo que passou Não volta mais Pois o tempo que passou Não volta mais Não volta mais Não volta mais Pois o tempo que passou Não volta mais Ah, não gente apaixonada Levanta o braço Em cima, em cima, em cima Meu primeiro amor Ao despedir-se E se me um triste adeus E foi embora Agora o coração reclama Agora sei que não me ama E minha vida está a chegar ao fim O mundo agora é triste O mundo agora é triste E até demais O céu para mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem o seu carinho E minha vida não tem mais valor Sim, mas Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei que não esquecerás E a queda tanto que nem o tempo Pode apagar Se o meu primeiro amor Não regressar Não regressar Alô, gente maravilhosa Pode ser assim As palmas em cima Assim, tchau Tchau O céu para mim não tem Nenhuma cor Nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem o seu carinho E minha vida não tem mais valor Assim, tchau Assim, tchau Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerás E a queda tanto que nem o tempo Pode apagar Se o meu primeiro amor Não regressar Alô, gente Muito obrigado pelo amor E hoje Obrigado por estarem aqui presentes Faça um barulho Muito obrigado Vai assim, vai Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais Uma lágrima eu vi Mas eu sei e não esquecerá Não sei, espera o vídeo, sim, vai E aquele Se o meu primeiro amor Vou dar uma palma assim para vocês Não regressar Abriu o porte sem olhar para trás Como quem foge da dor Saiu e disse que já não me amava Mas comigo tem sonhos de amor Diz que os sentimentos se apagaram Mas menta o seu coração Esqueceu-se das noites de amor Mas eu não esqueço não Cadê o bracinho em cima, em cima, em cima? Eu sou o caldo Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge nem me ver E diz que o amor se for Mas de promessa não tem fim O amor de dama e de calvão Abriu a porta e sem olhar para trás Como quem foge da dor Saiu e disse que já não me amava Mas comigo tem sonhos de amor Mas comigo tem sonhos de amor Diz que os sentimentos se apagaram Mas menta o seu coração Esqueceu-se das noites de amor Mas eu não esqueço não Cadê o bracinho em cima, em cima, em cima? Eu sou o caldo Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge nem me ver E diz que o amor se for Mas de promessa não tem fim O amor de dama e de calvão Abri meu coração Só para ela Amor tão lindo e de verdade Não pode acabar assim Eu sou o caldo Ela é filha do patrão Sou pobre e anda a cavalo Ela é rica e tem um grande carrão Ela finge nem me ver E diz que o amor se for Mas de promessa não tem fim O amor de dama e de calvão Mas de promessa não tem fim O amor de dama e de calvão O amor de dama e de calvão Meu amor pediu-me um beijo Meu amor pediu-me um beijo E eu dei-lhe um beijo na testa E eu dei-lhe um beijo na testa Ela disse mais abaixo Mais abaixo temos festa E então eu fui mais abaixo Dei-lhe um beijinho Na boca Ela logo respondeu Mais abaixo eu fico louca Cabe alegria hoje E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho No seio Dei-lhe um beijinho No seio Ela disse mais abaixo Oh Zé não tenhas receio Cabe alegria hoje E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijo no umbigo Dei-lhe um beijo no umbigo Ela disse mais abaixo Mais abaixo não há perigo Virou E então eu fui mais abaixo E em Beijinho os pés sensuais Beijinho os pés sensuais Ela disse mais acima Já reposte abaixo demais Oh Virou E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo nas canelas Dei-lhe um beijo nas canelas Ela disse mais acima Mais acima é que são elas E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo no joelho Ela logo respondeu Estás perto do aparelho Opa E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijo na virilha Dei-lhe um beijo na virilha Ela disse mais ao lado Mais ao lado é maravilha E então eu fui mais acima E então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Dou-te um beijo em todo lado Só aí é que eu não dou Para acabar a confusão Para acabar a confusão E para te fazer feliz E para te fazer feliz Decidi dar um beijinho Na pontinha do nariz Cabe as palmas em cima Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Me abandonaste e eu chorei Porque te amava com a alma Mas a ti não te importou E com o tempo te esqueci Porque encontrei em meu caminho um novo amor Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Já não há em ti felicidade E o destino hoje te castiga E um dolor te faz sofrer Tudo se paga Que en esta vida Volando em solas Como já por ti choré Tudo se paga Que en esta vida Ontem te rias E hoje rias-se de ti Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Já não há em ti felicidade E o destino hoje te castiga E um dolor te faz sofrer Tudo se paga Tudo se paga En esta vida Por alguém choras Como ayer por ti choré Todo se paga Todo se paga Todo se paga Todo se paga En esta vida Tu te rias E agora se rie de ti Hoje compreendes Que é difícil de aceitar Perder-nos tudo Quando se aprendeu a amar Agora compreendes Que é difícil Acercar Perder-nos tudo Quando has aprendido a amar Meus senhores, minhas senhoras Uma salva de palmas Lucia Pérez Obrigada Que público maravilhoso Se amaram Grande Muito obrigado, Lucia Muito obrigado Podemos cantar com o público Venha Cantamos, sim Podemos cantar Tudo se paga Tudo se paga Cá nesta vida Por alguém chorar Como o chão Cristo é Tudo se paga Cá nesta vida Ontem te rias E hoje rirei Que queres ser de ti Obrigada Obrigada Leu-os do meu corazón Obrigado Obrigado, Lucia Chegou a hora De jogar o ioiro De jogar o ioi-o ioi-o Já toda a gente Mas isso a mim, nada me deve custar, ainda para mais, sendo ela a minha fria. Ora toma o ioi 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 e mete-lhe um dedo só. Ora toma o ioi 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 e mete-lhe um dedo só. Era a segunda, a quarta e a sexta, que eu lhe dava essa pequena lição. Se fosse ao sábado, era uma lição extra, só para ela, jogar mais com perfeição. Mas certo dia, eu fiz que me fui embora, trouxe o ioi ioi e não lhe dei a lição. Depois cheguei lá, passado mais meia hora, lá estava ela, com outro ioi 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 i Quero ouvir Ora, toma o ia, ia E mete o dedo só Ora, toma o ia, ia E mete o dedo só Vá, toma o ia, ia E mete o dedo só Ora, toma o ia, ia E mete o dedo só Ora, toma o ia, ia E mete o dedo só Quero! Meu Deus, diz-me o que faço desta minha vida Essa mulher é o meu mundo em sol de primavera Ela pegou nos meus sonhos e deitou-os fora Ela foi meu sonho lindo que se foi embora Ela é a minha metade, o amor mais profundo Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira Deus faz dessa mulher Deus faz dessa mulher Terra companheira Só dá a ela Só dá a ela em minha vida Ela é a minha metade, o amor mais profundo Eu lutei e fiz o possível Para conseguir esquecer Só dá a ela Procurei outra saída Mas sem ela em minha vida Nada só não sei Ela é a minha metade, o amor mais profundo Por ela eu me apaixonei no primeiro segundo Foi sonho lindo que sonhei para a vida inteira Deus faz dessa mulher Deus faz dessa mulher Terra companheira Só dá a ela Só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível Para conseguir esquecer Só dá a ela Procurei outra saída Mas sem ela em minha vida Nada só não sei Só dá a ela Só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível Para conseguir esquecer Só dá a ela Só dá a ela Procurei outra saída Mas sem ela em minha vida Nada só não sei viver Só dá a ela Só dá a ela em minha vida Eu lutei e fiz o possível Só dá a ela em minha vida Para conseguir esquecer Eu lutei e fiz o possível Eu lutei e fiz o possível Eu lutei e fiz o possível Para conseguir esquecer Só dá a ela Só dá a ela Procurei outra saída Mas sem ela em minha vida Mas sem ela em minha vida Vejo em sua criança Eu lutei e fiz o possível E faço� verdade Boa noite Bota ela em minha vida Dá-me cá, um abraço, um beijinho, um compasso do meu coração. Linda menina, deitei o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deitei o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Hoje há festa na aldeia, cá tudo canto, o arreial está bom demais. Grita dessa imbalança, ninguém se cansa e toda a gente pede mais. Tenho uma morena presa nos meus braços, e uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço, e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço, juntinhos vamos ficar. Oh cara linda, dá-me cá, um abraço, vencendo o compasso do meu coração. Linda menina, deitei o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deitei o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Hoje há festa na aldeia, cá tudo canto, o arreial está bom demais. Grita dessa imbalança, ninguém se cansa e toda a gente pede mais. Tenho uma morena presa nos meus braços, e uma loirinha louca para entrar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço, e é nesse abraço que eu quero ficar. Hoje na aldeia sou cowboy a tiro o laço, juntinhos vamos ficar. Oh cara linda, dá-me cá, um abraço, vencendo o compasso do meu coração. Linda menina, deitei o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Linda menina, deitei o meu regaço, aceita um beijinho, não digas que não. Vá, assim, 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 em, 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 em. A mochete, é ser marujão, um boy em português, uuuuuhá! Oh Carolina, dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração Linda menina, de ti que eu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Linda menina, de ti que eu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Oh Carolina, dá-me cá um abraço Vencendo o compasso do meu coração Linda menina, de ti que eu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Linda menina, de ti que eu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Aceita um beijinho, não digas que não E no pobre nasci, eu chorei, eu sofri Lutei muito e cresci Eu sorri e chorei, eu sofri e lutei E assim fui feliz Ao crescer com a dor, aprendi com amor Construí meu caminho Vida que eu não escolhi Vida que eu não escolhi Mas cedo percebi Seria o meu destino Quantas vezes chorando Quantas vezes chorai, mas persisti E não parai, de seguir o meu sonho Levei da vida, aprendi Eu lutei, mas cresci Meu presente é risonho De tanto que passei, de tanto que passei Quantas vezes sorri, mas por dentro chorar Infância que passou, e o homem que hoje sou Não parou de sonhar Quem eu era Ainda sou e não mudo A vida vive de tudo E a história não é mentira Lá no fundo Fui criança feliz Hoje dá-me a vida A vida que sempre quis Muito obrigado, gente Obrigado, obrigado Ao olhar-me no espalho Percebi que cresci Transformei minha vida E ao recordar o passeio Ainda sinto no bem Uma saudade doída Hoje sinto e sei Por tudo o que passei Até aqui chegar A criança que fui E o homem que hoje sou Não parou de sonhar Não sei Quem eu era Ainda sou e não mudo Da vida vive de tudo E a história não é mentira Lá no fundo Fui criança feliz Hoje amo a vida A vida que sempre quis Posso ouvir vocês em cima? Quem eu? A história não é mentira Lá no fundo Lá no fundo Fui criança feliz Hoje amo a vida Hoje amo a vida A vida que sempre quis Hoje amo a vida A vida que sempre quis Hoje amo a vida E dela só aprendi A vida que sempre quis Apaga a luz Apaga a luz Dá-me um abraço E apoi dormir E a lua vai surgir Senta a energia Que ela traz Fecha os olhos Senta a paz Que ela tem para nos oferecer Senta a energia Que ela traz Fecha os olhos Senta a paz Que ela tem para nos oferecer Eu, tu e a lua A lua, tu e a lua Tu és a minha lua Eu, tu e a 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 lua Teus olhos brilham tanto Esta noite Ilumina o nosso quarto Por inteiro Vem dormir no meu peito E suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua Como a lua Vejo o sol e o mar Venho dormir no meu peito E suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua Vejo o sol e o mar Eu, tu e a lua A lua, tu e a lua A lua, tu e a lua Tu és a minha lua Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e a lua A lua, tu e a lua Tu és a minha lua Teu sol sou eu Tu és a minha lua Teu sol sou eu Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Teu sol sou eu Tu és a minha lua Teu sol sou eu Procurei por toda a casa E não encontrei Levou com ela todo o amor Que eu lhe dei O cheiro do seu corpo Eu não encontro Preciso dela, amigo E eu estou louco Se te deixou então Porque a procura Se te fez chorar e sofrer Porque pensas nela Coração ferido Não acredita em juras Escuta-me Tens que esquecer Um coração ferido Faz doer É preciso amar de novo Para esquecer Um coração ferido Que eu pertenço a raiz Que eu pertenço a raiz O seu retrato O seu retrato Para mostrar ao coração Quando me deito O sol nasceu E eu ainda acordado Dói demais Do meu peito Se ela partiu Se ela partiu O destino a seguir Vem cantar, amigo Coração ferido Faz doer É preciso amar de novo Para esquecer Um coração ferido Que perdeu Que perdeu Sua raiz Precisa amar de novo Precisa amar de novo E ser feliz Um coração ferido Um coração ferido Faz doer É preciso amar de novo Para esquecer Um coração ferido Que perdeu Sua raiz Precisa amar de novo Precisa amar de novo E ser feliz Um coração ferido Que perdeu Sua raiz Precisa amar de novo E ser feliz Hoje eu sou obrigado A beber outra vez Porque assim de cara limpa Eu não vou aguentar Vendo a mulher Que eu amo Nos braços de outro Trocando carinho Sai, eu fico louco Vou beber de novo Para desabafar E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo No meu coração Para não morrer Para não morrer de ciúme Quando a gente ama A gente bebe A gente bebe chora e reclama Beber é o remédio Para curar a paixão Vou beber É a solução Não tem outro jeito Para arrancar do peito A desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amadorado Estou desesperado Sofrendo de amor E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe É mais um golpe profundo No meu coração Para não morrer de ciúme Quando a gente ama A gente bebe Chora e reclama Beber é o remédio Para curar a paixão Vou beber É a solução Não tem outro jeito Para arrancar do peito A desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amadorado Estou desesperado Sofrendo de amor Vou beber É a solução Não tem outro jeito Para arrancar do peito A desilusão Esse amor Roubou a minha paz Estou amadorado Estou desesperado Estou desesperado Sofrendo de amor A desilusão E aí